Aqui na cidade de Bauru, na Avenida Getúlio Vargas, autos da cidade, dois, um 18, acho que o outro 19 anos, um, um botou pressão, o outro estava mais preocupado em tentar esconder o focinho dele do que de ameaçar as vítimas, mas o que eles cometeram trata-se de roubo. Acabaram sendo detidos e quem tem detalhes as informações a partir da nossa redação com o Halime Góes, bem-vinda a essa quinta-feira, Halime. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. Exatamente, você acertou a idade dos suspeitos, viu, Rodrigo? 18 anos e 19 anos e a loja fica localizada em uma das principais avenidas de Bauru, na Avenida Getúlio Vargas e olha só, temos imagens das câmeras de segurança. O fato aconteceu por volta das 9h45 da manhã. É possível ver que cada um dos homens, um de blusa de frio preta e outro de blusa cinza, entram na loja com uma faca na mão. Eles abordam as duas funcionárias que estavam no local. Uma delas entrega o dinheiro que estava na gaveta do caixa e a outra entrega o celular, viu, Rodrigo? Em seguida, olha lá, a dupla vai embora. As vítimas acionaram a polícia militar que, após o patrulhamento, encontrou suspeitos em um estabelecimento na rua Antônio José Miziara. Durante as buscas pessoais, os policiais encontraram as facas, 150 reais em dinheiro e o celular. Os jovens, que são de agudos, confessaram o crime e receberam a voz de prisão. Eles foram levados até a delegacia de polícia. Rodrigo, volto com você.